Rica em história antiga e de grandíssimo patrimônio histórico e cultural, hoje vamos à descoberta da cidade de Irovigo. Legenda Adriana Zanotto Rovigo, infelizmente, é uma das cidades mais esquecidas do Vêneto e, segundo os antigos, esse nome, Irovigo, deriva do grego rodon, que significa rosa. E, até hoje, a cidade é conhecida como Cidade das Rosas devido ao seu terreno super fértil e apto para a cultivação de vegetais de ótima qualidade, mas, principalmente, de trigo e milho. Nos jardins de Praça Matteotti, nós temos os restos do antigo castelo medieval da cidade. E aqui também estão presentes as duas torres principais. A mais alta dela e mais conhecida, com 66 metros de altura, é Torre Doná. E a outra, um pouquinho menor, mas também tão famosa quanto, é Torre Mozza. Aos pés de Torre Mozza temos esse monte de florzinha linda devido à primavera e, realmente, não teríamos como gravar aqui em Irovigo se não fosse na primavera, nesse período, porque, no inverno e no outono, a cidade é só neblina. A Irovigo é conhecida por ser uma cidade muito cinza e com muita neblina devido também à quantidade de campos que tem por aqui. E essa é a torre menorzinha, como nós falamos antes, Torre Mozza. E, logo ali, já vemos Torre Doná. Está tendo uma peça de escola de teatro bem bacana aqui, por isso essa música de orquestra que estão representando Romeu e Julieta. Muito legal. Bom dia, Capulete. Romeu, você é um louco. Tiba, você é um louco. Eu sou para você. Mercúcio, não se perca. Não se perca, não se perca. O príncipe de Merona tem nos permitido de lutar. Não se perca, não se perca, não se perca. Não se perca, não se perca, não se perca. Eu sou perdido, eu sou perdido. Romeu, eu morro. Por que? Para um teufa, você nos deseja? Com a sua mão, você é perdido. Boa sorte para as duas famílias. Você, Capulete. Algumas descobertas arqueológicas definiram que houve povoado da Idade Romana, onde hoje é o centro histórico e centro urbano da cidade. Muitos desses materiais arqueológicos a gente pode ver no Museu dei Grande Filme por um custo muito acessível. O valor é apenas de 3 euros por pessoa para acessar esse museu e ter acesso a todo esse arquivo de materiais. A praça principal de Irovigo é Praça Vitória Emanuele, onde nós estamos agora e acabamos de descobrir que toda quinta-feira tem feirinha por aqui. Vendei roupas, sapatos, frutas, verduras, legumes, um pouquinho de tudo. E esse é realmente o coração da cidade. Nessa mesma praça a gente consegue ver o Monumento do Leão, que representa o domínio de Veneza, justamente porque a Sereníssima, a República de Veneza, dominou Irovigo do século XV ao século XVI. E símbolo desse domínio temos outro monumento, que é uma igreja mais conhecida como Chiesa Larotonda. Fato engraçado é que Larotonda não é um templo redondo e muito menos situado em uma rotatória, mas é um templo dedicado à Beata Vergine del Socorso, que é a Virgem Maria. O crescimento cultural e o desenvolvimento econômico da cidade começaram a evoluir depois do domínio francês. Também foi nesse período que foi demolida por ordem de Napoleão a Igreja de Santa Justina no ano de 1809. E em seu lugar nasceu essa linda praça que é Piazza Garibaldi. Em frente a esse novo espaço público também nasceram o Teatro Social e o Palácio da Câmara de Comércio. Mas o mais interessante é que a gente ainda consegue ver onde era essa igreja de Santa Justina através dessas linhas desenhadas no chão que representam exatamente o ponto onde ficava essa igreja. Se vocês quiserem tomar um café em um lugar muito histórico e aconchegante, esse é o lugar pra vocês. Café Borsa, um dos cafés mais antigos de Irovigo e com uma ótima reputação. A Câmara de Comércio Uma surpresa totalmente inesperada foi encontrar essa praça linda no meio do centro urbano. Estávamos indo em direção a Larotonda saindo de Piazza Garibaldi e nos deparamos com essa área verde com banquinhos pra sentar todos em pedra. E essa fonte que eu achei uma graça, realmente muito bonito, um ponto pra relaxar, ler um livro no meio do centro histórico e saindo daquela parte movimentada da cidade. A Câmara de Comércio A cidade foi construída em formato pentagonal e ela mantém essa mesma estrutura até hoje. Com a única diferença que, ao invés de ter seis portas de acesso, ela tem apenas duas. Porque o povinho que gostava de destruir as coisas antigamente, não é mesmo? Foram abatidas quatro das seis portas de acesso e sobraram apenas Porta Sambortolo e Porta Santo Agostino. Obviamente, não poderíamos deixar de visitar a estrutura arquitetônica mais famosa de Irovigo, o Templo Larotonda. Esse templo foi solicitado na época para o arquiteto Andréa Palladio, que vocês lembram dele, já conhecem do vídeo da cidade de Vicenza. Mas como ele era um arquiteto muito renomado, conhecido, de peso e caro, acabou sendo passado o projeto para o colaborador dele, que é o arquiteto Zan Berlan. Mas, gente, eu fiquei chocada com os interiores dessa igreja. Lá dentro não dava para falar porque estava um silêncio absoluto, mas vocês verão nas imagens o quanto é incrível. As pinturas são todas em azul e dourado, realmente fantásticas. E tem um órgão de muito prestígio aqui dentro. Sem contar que essa igreja fica em uma praça que é uma graça, muito arborizadas, com lugares para sentar, passear com os filhos de bicicleta, com cachorro, periquito, papagaio, inclusive tem uma menininha aprendendo a andar de bicicleta ali. E essa rua é muito linda, que gracinha. Essas casinhas coloridas me lembram um pouquinho a ilha de Burano, em Veneza, mas de longe mesmo porque essa aqui é bem apagada, as cores são bem fraquinhas, mas recorda um pouco para quem já foi, vai entender a associação. Eu estou encantada com essa praça, muito, muito linda. E quem vier precisa entrar na igreja e é totalmente gratuito. A little different than all the rest A quiet old-fashioned where I had sometimes played chess And when I'm out, I'm looking for that vintage fling But all complexions that I adore So hard to finally seem impossible to score So I dream on To suddenly find that vintage love I kept on looking But everyone's such a bore And out of a sudden You came through the door At the next table Your whiskey needs The lights were dim Then so rises That you saw me And forevermore I'd like to share that vintage string Música Música Aproveitando esse verde lindo de Praça Merline, eu me despeço de vocês na esperança que vocês tenham gostado muito de ver um pouquinho da cidade de Irovigo. Essa cidade que vocês pediram tanto e que demorou um pouquinho a sair aqui no canal devido à distância da nossa casa. Mas se vocês gostaram, comentem bastante aqui embaixo, não vão embora sem deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque assim como Irovigo tem vídeo de muitas outras comunas aqui do Vêneto. Noite, salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo. Música Música